A Câmara de Lisboa tem que se responsabilizar. O senhor João Soares tem que dar a cara para se mostrar ao público o que se passa por uma enteleia. Então se os cães têm direito de ser realizados, quer dizer que as três crianças menores nascido cá em Portugal, declarado por entre-lei, legalizado por entre-lei, qual é a situação que a gente tem que abrangir? O senhor doutor Marcos Soares tem que nos apresentar.